Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim! Olha só, gente, eu me encontro aqui no Calçadão Miguel Arraes, eu estou aqui no Setor Verde, eu vim até a Rosemary Moda Itma, certo? Ela trabalha aqui com uma coleção incrível na Moda Itma, a gente vai mostrar tudo pra vocês, então desde já convido a se inscrever, ficar comigo até o finalzinho do vídeo pra gente conferir tudo aqui comigo, tá bom? Então vamos ao vídeo. E aqui tá a dona da mercadoria, que é a Rosemary. Bom dia, amiga! Bom dia! Ó, amiga, aqui vocês entregam pra qualquer lugar do Brasil. É, entregam as expulsões de Santa Cruz, Caparela. Muito bom! A partir de quantas peças? A partir de 50 peças já entregam. A partir de 50 peças, né? Podendo surtir e variar a mercadoria. É, pode ser. Então vamos conferir aqui o que vocês têm aqui pro pessoal, amiga. Muitas novidades, tem calcinha, né? Conjunto. Vários modelos de calcinha, né? Então vamos mostrar pro pessoal, amigos, os modelinhos? Olha só, gente, ela tem calcinha fio, vários modelinhos. O que fica de quanto, amiga, essas calcinhas fio? De R$1,50? Olha que baratinho, gente! R$1,50 apenas. Calcinha fio, vários modelinhos. Bem baratinho, hein, amiga? E tá de quanto as calcinhas, esses modelinhos? As calcinhas eu faço de R$3. R$3,00. É. Olha só, gente, calcinha de R$3,00. Elas são microfibra, amiga? Microfibra e correda. Microfibra com detalhezinho em renda. Olha que linda elas. Com muita variedade em cores. Gente, apenas R$3,00 pra atacado, né, amiga? Com muita variedade aqui em cores. Olha só, ela falou que faz a R$2,70 pra atacado, gente. Então tá muito bom o preço. Ela tem vários outros modelinhos. Essa aqui fica de quanto, amiga? Essas aí é de R$3,00. Essas são de R$3,00. Essa aqui é a calcinha o quê? Como é que chama essa? Fio duplo. É a calcinha fio duplo, viu, gente? Fica de apenas R$3,00. Essa aqui é a liga net com renda. Essas aqui é a que fica de R$2,70 pra atacado, né? Fica de R$2,70. Ela. Certo. Vamos mostrar que peça aí. Essas aqui são as calcinhas fio, vários modelinhos. Que fica de apenas R$1,50. R$1,30 no atacado. Olha só, gente. R$1,30 pra atacado, viu? Ela dá pra fazer por R$1,30 no atacado. Essas calcinhas fio. Vários modelinhos. Essa aqui é a que a gente mostrou de R$2,70 pra atacado. E essas aqui estão de quanto, amiga? Essa aí é R$2,50. R$2,50. É em coto, né? É. Em coto, ó, gente. Com muita variedade em cores, certo? E ela também tem camisolas. Tem conjuntinhos também, né? Certo. Lembrando que ela tem conjunto em renda que não está exposto aqui no momento. Mas ela mostra no WhatsApp pro pessoal, né? É. Quem quiser entrar em contato, entra em contato. Ela mostra o catálogo completo, com mais variedades, né? Camisola. Camisola com vários modelinhos. Tá de quanto as camisolas, amiga? As camisolas são verdades. Olha que bom, gente. R$14,00 essa camisola. R$13,50, certo? R$3,50 pra atacado. Tamanho M e tamanho G, ó. Com regulagemzinha na alça. Muito bom, viu, amiga? Tem ela branquinha também, né? Tem. Várias cores. Olha, tem de variedade de cores, ela disse. Várias e várias cores. Gente, tá muito barato. R$14,00 varejo. R$13,50 dá pra fazer no atacado aí pra vocês. Então, aqui é pra vocês entrarem em contato, garantir, estocar. Olha, porque tá muito bom, né, amigo, o preço? Tá bom. Olha só, gente. Aqui tá os apps pra contato dela. Tudo certinho. Tudo certinho. Os apps pra contato é 819-9863-3569, certo? Vendas presenciais aqui no Calçadão, Setor Verde, Rua M, Box 129, certo? Esses são os apps pra contato. Essas são as vendas presencial. Entre em contato com ela e garanto já de vocês. Façam já as suas compras. Ela entrega em excursões transportadoras, né, amiga? A partir de 50 peças, podendo aí variar, isso tem a mercadoria, né? Que a mercadoria dela tem a partir de R$1,30 no atacado. Então é isso aí, meus amores. Entre em contato aqui com a nossa amiga. Faça os seus pedidos. Toque sua loja. Porque a partir de R$1,30 no atacado, vocês já vão encontrar aqui calcinhas com a nossa amiga aqui, Rosemary, tá bom? Faça o seu pedido. Estoque sua loja porque tá valendo muito a pena. Vocês vão levar diretamente do fabricante, tá bom? Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.